Olá, eu sou o educador André Pastore. Olá, eu sou a educadora Isadora. E hoje a gente vai compartilhar com vocês um processo criativo vivenciado com as aprendizes do ateliê de circo. Durante esse período de pandemia, nós escutamos em relatos quase unânimes uma dificuldade de se sentir criativo ou de conseguir se expressar artisticamente. Diante disso, nós enxergamos nos móveis das nossas casas uma possibilidade de transformá-los em objetos cênicos, em trazê-los para dentro da cena a partir de uma relação que nós vamos chamar de corpo-mobília, um conceito do qual eu venho trabalhando ao longo desse período que é na fábrica de cultura e em outros espaços culturais. Escolhemos a cadeira, por ser ela um objeto mais comum e também mais democrático. E assim começamos. E do encontro de cada corpo com cada cadeira, que assim como os corpos, também eram diferentes umas das outras, as possibilidades foram se mostrando. A gente começou propondo alguns verbos para que fossem motos para o começo dessas improvisações. E foram os seguintes verbos. Rodopiar Atravessar Apoiar-se Aproximar E distanciar Depois, também nós experimentamos brincar com variações de velocidade, dinâmicas de peso e mudanças do foco, trazendo partes do corpo específicas para dentro da cena. E aí foi quando nós percebemos que poderíamos transformar o espaço da tela num espaço do palco. Através desse olhar, então, as aprendizes foram aos poucos definindo movimentos que elas gostavam e juntando pedacinhos de cada elemento para criar pequenas sequências que depois iriam servir de base para um trabalho de improvisação corporal. Sim. E outro exercício que foi bem importante nesse processo criativo foi um exercício de escrita coletiva que a gente fez. Porque esse exercício possibilitou para a gente levantar outros imaginários poéticos que aí serviram de material para seguir expandindo esse processo criativo do corpo-mobília. E o resultado a gente mostra para vocês agora. E aí Amém. 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 Amém.